Seja bem-vindo a mais um vídeo galera Estamos indo hoje em um evento lá em Balneário Gaivota Um evento beneficente que vai ter lá Vamos ver se vai dar massa esse evento 9h17 já 1h17 já 1h17 já 1h17 já Ficou lá pra trás Acho que não vai alcançar não Não sei se está no grupo Mas acredito que sim Pegamos a BR em direção a Porto Alegre O local lá do evento vai dar em 70km daqui É pertinho, não é tão longe Vamos dar uma olhadinha na hora que chega lá no evento Vamos ver se vai ser bom lá o evento Nunca fui a primeira vez Nunca fui em Balneário Gaivota também Vamos lá nessa praia dar uma curtida lá Pra ver como é que vai ficar Pessoal aí que está vendo os vídeos aí Dá uma curtida pra dar uma curtida pra dar uma força pra dar uma força pra nós aí Se inscreve no canal Pra nos ajudar aí Dar aquela fortalecida, beleza? Aqui nós já pegamos a BR no sentido curto Alegre O pessoal vai mais tranquilo que hoje O pessoal vai mais tranquilo que hoje Aquela galera estava esperando alguém Aqui vai ter que andar mais rápido Previsão hoje é pra cair uma chuva à tarde Espero que não chova Mas a previsão é chance de chuva Se chover também não dá nada Faz parte Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Cadê o senhorzinho encarnado? Já foi eu acho Monta aquela branca ali Essa é a moto da frente branca aí Tá bom, tá bom Que isso Ó, um cara de sandália Velhinho ali O senhorzinho é encarnado, quer ver? Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. Paramos ali, posso encontrar com o restante do pessoal e já tem uma galera aí. Olha aí pessoal, mais uma parada aqui. Vamos lá. Estamos quase, quase chegando já galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falaram até no grupo ali que ia sair em 190 motos, eu não acreditei muito e não saímos mesmo. Também menos. Mas deu uma turminha top aí. Um mal ângulo da câmera aí que eu não sei se estava bom, nem notei, nem prestei atenção. Segundo o frentista é pra estar chegando. É pra ser aqui na frente já. Aqui já está um arzinho mais agradável. Hoje eu vim de jaqueta. Já preocupado com a chuva, né? Porque é verão aí é terrível andar de saia jaqueta, são quentes pra cá. Caramba aí. Passa um calorão. Na hora da volta, se chover eu também estou preparado. Pulei a rampa. Ó, rapaz, quase caiu de bicicleta. Pegura, rapaz. Quase caiu. Saiu na pernada. Barulho estranho daquela moto. Barulho diferente dessa moto aqui. A gente sei que moto é isso aqui. Ó, o fusquinho arretado, ó. Arretado na... Ficou legal até. Show. Tá fumando já. Aquela ali eu acho que não está com nós. Chegamos aí, pessoal. Chegamos aí. Chegamos aí. A galera filmando Entrando aí novo Deixa eu achar uma vaga aqui Deixa eu achar Deixa eu achar uma vaga aqui 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 Deu uma gentarada aqui Deixa eu achar uma vaga aqui Deixa eu achar uma vaga aqui Deixa eu achar uma vaga aqui Deixa eu achar um É o Dão Ninja da estrada